Então, essas são minhas botas. Essas botas tem uma história muito grande, praticamente não sei se dá décadas, mas ela tem atingido hoje quase 200 mil quilômetros rodado, rodou por todos os países na América do Sul e como sabemos a bota de um motociclista é um troféu para um motociclista, né? É uma bota da Mondeu, muito ótima, lá vai eu fazendo propaganda de Mondeu, né? Eu sou assim, vocês sabem, eu faço propaganda daquilo que é bom para um motociclista ou daquilo que é um ponto negativo para um motociclista. Isso é mimimi, né galera? A gente tem que falar o que é bom, o que é ruim para o nosso meio aí. Depois que eu rodei todos os países na América do Sul, eu sempre tive uma ideia. Eu vou deixar essas botas no lugar, é muito especial que foi para mim durante esse trajeto. E aí eu pensei, deserto Atacama, por que não? Um lugar perfeito, né? Para o mototurismo, um símbolo do mototurismo. Mas onde no deserto Atacama? Eu falei, ah, vou deixar o Nadeus da Ará no meio da areia. Não, não, não vai dar certo. Aí me batei uma outra ideia. Hotel Corvast. Sim, a representação aí do nosso meio motociclista, para quem vem aqui em São Pedro de Atacama, que é o ponto do mototurismo, é Hotel Corvast. É um pessoal que ajuda muito o motociclismo e não pede nada em troca. A gente tem, o motociclismo deve muito a eles. É uma representação que eu acho que eles merecem esse respeito. E eu vou deixar essa bota lá com eles. Vamos lá, fazer uma surpresa. Então eu tive a ideia de doar essa bota aqui para o Corvast. Essa eu dou para vocês, essa bota em reconhecimento ao motociclismo. É para vocês pendurarem aí, viu? Ela vai explicar mais um pouco sobre a ideia que tiveram para unir a bota, para fazer uma utilidade para essa bota. Bom, pessoal, primeiramente a gente quer agradecer a você, pelo carinho que você tem a gente aqui e a todos os motociclistas, claro. Essa atenção, deixar essa bota aqui rodada aí há muito tempo, né? É, com certeza. E bom, pessoal, aqui vocês fazendo uma foto, tirando uma selfie, postando nas redes sociais. Com as duas hashtags, né? Essas duas hashtags que estão aí na tela, do jeito que está aí, tá? E vocês aí vão ganhar 20% de desconto nos passeios que a gente tem aqui na agência. Eu gostei! Olha que bacana. Deixa eu explicar. Vocês falam que não é nada não, é jogo de marketing e tal, está querendo ganhar alguma coisa. Gente, não é por aí. E ela tocou num ponto interessante. 20% é muita coisa sim, porque da outra vez que eu vim aqui em 2016, eu fui fazer um pacote de turismo com vários passeios numa outra agência aqui concorrente. Desculpe! Por causa de 20 reais, era 100 reais aqui, era 80 reais lá e eu fui lá. 80 reais, beleza. No final das contas, é o barato que sai caro, porque aqui a van é nova. O café da manhã, que o tour, ele inclui café da manhã, né? Às vezes almoço, né? Às vezes drink, né? Uma caipirinha, um pico sabor com a bota de sol na laguna. É, é interessante isso aí. Às vezes essas outras agências não tem. Ou o café da manhã é mais fraquinho, ou a van tem ar-condicionador aquecedor. Então, a gente passa aquela dificuldade. Você tá aqui no deserto, no meio do nada, no meio do sequidão, né? Você precisa de um apoio, de um equipamento melhor e eles oferecem isso aqui no Corvast. Você vem cá, faz a selfie com essa plaquinha que tá aí e ganha 20%, os 100% vai cair pra 80%. Esse valor é risório, tá? É só fictício que eu tô colocando como exemplo. Ficou o mesmo preço da outra lá e aqui você tem o melhor equipamento melhor. E ainda fica no hostel ou hotel, usando o tour daqui do Corvast. Né, Diana? Boa ideia é essa sua. Obrigado a vocês, obrigado a você, obrigado a você, viu? Obrigada a você pelo carinho. E faça bom uso. E estamos juntos aí no motociclismo. A gente vai fazer bem o uso, sim. A gente vai guardar aqui com muito carinho, a gente quer só agradecer a você e a gente vai esperar aí muitas e muitas vezes, toda vez que você passa por aqui. Vamos ver, essa é a segunda de muitas vezes que eu vou morar aqui. Com certeza. E segue eles aí também nas redes sociais, olha o Instagram aí, olha o Facebook e tal. E Diana, Alberto Mostarro, meu brother, motociclista, graças a você. Viu? Vamos lá galera, para rodar! Vamos lá galera, para rodar! Vamos lá galera, para rodar! Cantando esta chacarera de la quebrada